Fala pessoal, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este aulão sobre Google Analytics, eu já ia falar Google Tag Manager, estou viciado no GTM, mas não, sobre Google Analytics, vamos sem medo de prestar até na quantidade da live. Isso aí galera, sejam todos bem-vindos, se você está ao vivo, manda aí no chat, inclusive eu preciso fazer um disclaimer rápido aqui, eu fiz uma coisa que eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu fiz uma configuração que só pode comentar quem está inscrito no canal, eu nunca usei isso, eu não sei se funciona, mas eu imagino que sim, então eu imagino que você só vai conseguir comentar se você se inscrever aí no canal da Escola de Aedes, então se inscreve no canal aí, que aí você comenta, tira suas dúvidas aqui e aproveita ao máximo essa nossa aula. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui eu estou com o nosso mapa mental bonitão para a gente ajudar na nossa aula e hoje eu vou te ensinar Google Analytics do zero, tá? Então se você não sabe nada de Google Analytics, é hoje que você vai sair do zero e vai começar a entender mais ou menos como ele funciona, é impossível dar uma aula só e ensinar tudo sobre Google Analytics, é totalmente impossível, mas eu vou sair de tirar do básico e vou chegar num lado que é prático também, tá? Então a gente não vai falar só de teoria aqui, vai falar de prática, você vai aprender a fazer o setup básico aqui do Google Analytics, você deve estar vendo na tela já que tem aqui uma parte só de setup básico e você vai também entender alguns conceitos aí que são importantes para você entender como é que funciona o Analytics, né? Gui Coelho falou que áudio e vídeos estão bons, maravilha, muito bom. Aí o pessoal mandando um teste, tá? Se alguém não estiver inscrito no canal e conseguir comentar, manda aí, escreve aí, ó, não estou inscrito e estou comentando. E se você está vendo essa live depois que ela já foi gravada, seja muito bem-vindo também, aproveite que o conteúdo aqui vai ser incrível. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. É, já vou começar, tá? Fiz aqui o meu olá com a minha carinha. Hoje vocês vão descobrir as minhas habilidades de desenho, que, né? Minha mãe sempre falou que eu desenhava bem, mas, né? Não sei, não sei se eu confio muito, não. Na verdade, com certeza não. Mas, hoje eu vou fazer alguns desenhos aqui para ilustrar alguns conceitos que tenho certeza que vão ajudar você a entender melhor. Então é isso aí, sejam todos bem-vindos. Matheus, Nairon, Gui, Ana Paula, Luciene, Wesley, Fernandão, Matheus. É isso aí, galera. Ó, o Matheus falou que não está inscrito e está comentando. Tá bom, então beleza. Então, tudo bem, não tem problema. Eu achei que ia ser um hack para ganhar inscrito, mas talvez não funcione. Depois eu testo de novo. Maravilha. Então, vamos lá. Vou começar aqui, agora que vocês já me disseram que está tudo ok, áudio e vídeo. Eu vou começar aqui perguntando para vocês se vocês já usam o Google Analytics hoje, tá? E usar, que eu digo, não é simplesmente, ah, eu instalei o código do meu Google Analytics no meu site. Não, eu estou falando assim, você usa pelo menos uma vez por semana para puxar alguma informação relevante, você consegue extrair alguma coisa do Google Analytics? Ou não? Então, vamos lá. Você já usa uma vez por semana pelo menos? Sim? Sim ou não? Vamos ver. Manda aí no chat se você já usa ou não o Google Analytics pelo menos uma vez por semana. Vamos ver. O Gui falou que não usa não. Quero ver como que está o nível de vocês. Se é muito do zero, se é médio, mais ou menos. Ó, a Luciane falou que sim, o Matheus falou que não. Nairon. Fala, Nairon. Nairon aqui da cidade também. São João da Boa Vista. Falou que já usa. Davi falou que não. Brunão falou que não também. Beleza. E o Fernando Fezão falou que sim. Vinícius falou que sim. Beleza. Esse é o primeiro passo, pessoal. Então, usar o Analytics, mesmo que seja a parte mais básica, já quer dizer que você está na frente de muita gente. Porque tem gente que instala lá o código do Google Analytics e acaba não usando. Ou por não saber quais informações que você pode tirar de lá. Ou então, porque... Normalmente é porque não sabe, né? Porque se soubesse, ia usar. Porque tem informações que são muito melhores de você puxar direto do Analytics. Beleza. Maravilha. Então, vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Guilherme Salles. Eu sou fundador da Escola de Ads. Escola de Ads é uma assinatura mensal, trimestral ou anual. Que você, estando lá dentro, você vai ter acesso a mais de 100 aulas sobre marketing de performance. Inclui Google Analytics. Inclui Google Tag Manager. Inclui Google Data Studio. Inclui Facebook Ads. Google Ads. Enfim, tem uma porrada de coisa lá. E se você tiver interesse, você pode entrar na Escola de Ads.digital. Mas a gente também lançou um produto novo, que é o Mini Bootcamp. Um produto onde eu vou falar, onde eu vou te ensinar em três dias muita coisa, tá? Não vou falar tudo, porque não é tudo. Mas é muita coisa, do básico intermediário até algumas coisas avançadas, sobre as três ferramentas que são totalmente auxiliares ao gestor de tráfego. Que é o Google Analytics, o Google Tag Manager e o Google Data Studio. Então, se você for no canal aqui da Escola de Ads, você vai ver que já tem uma aula sobre Data Studio. já tem uma aula sobre GTM e agora a gente vai fechar com a aula de Google Analytics. Então, com essas três aulas gratuitas, você já vai aprender muita coisa, tá? E essa aula de hoje, ela encerra essas três ferramentas que são tão importantes para você, gestor de tráfego. Acabei de ver uma coisa, era para eu estar assim, com a cara inteira para vocês, não era para estar com esse olá o tempo inteiro, né? Mas eu estou aqui aprendendo aqui ainda com o OBS. Bom, vamos lá então. O Oscar falou que não sabe como aproveitar o potencial, só instalou. Maravilha. Sei que muita gente acaba fazendo isso, é o padrão. E a Juliana falou que usa para complementar os relatórios, mas entende muito pouco. Beleza, maravilha. Então, hoje eu vou desmistificar, porque eu sei que tem pessoas também que às vezes acham que tem uma coisa muito mágica no Analytics e na verdade não. O que você mais vai usar provavelmente é uma parte mais simples dele, não é nada de outro mundo. Então, é bom para até alinhar sim, quais são as possibilidades. O Analytics tem sim várias limitações, tem algumas limitações, mas ele tem muitas funcionalidades também que elas são ótimas no nosso dia a dia como gestor de tráfego, como gestor de performance. Então, vou responder a pergunta do Bruno e aí a gente começa de vez o conteúdo sem mais delongas. Bruno perguntou assim, para quem não usa nenhum dos três, começo por onde? Analytics, GTM ou Data Studio. Bruno, é o seguinte, se fosse para dar uma ordem, é o seguinte, se você quiser usar só uma das ferramentas, o Analytics, e eu vou mostrar o porquê disso hoje, o Analytics é o que vai, de certa forma, fazer a função das três, só que de forma mais basicona. Então, o Analytics, eu diria que ele é o mais importante de todos. Só que, se você tem o Analytics e você não configura ele direito através do GTM, você vai ter dados muito limitados. Então, o ideal é que você tenha pelo menos o Analytics e o GTM, pelo menos o básico do GTM e o Analytics. Passou do Analytics e do GTM? Aí sim, o Data Studio, eu diria que ele vai como terceira prioridade, porém ele vai te ajudar muito no dia a dia a analisar as métricas, a otimizar o seu tempo também, você não vai ter que ficar puxando muita coisa manualmente, você já pega lá as principais métricas do seu funil e já coloca na sua cara, atualizadas em tempo real. Então, eu diria que é assim, ó, Analytics, mas logo embaixo assim o GTM para o Analytics funcionar bem e, por fim, o Google Data Studio. Beleza? Tá, a gente vai falar um pouquinho de UTM também, maravilha. Caminhos e UTM. Então, vamos lá, pessoal, vamos mudar aqui a minha, voltar aqui para a minha tela e agora a gente vai colocar a mão na massa. Então, vamos lá, começando com um pouquinho de teoria básica, só para todo mundo entender o conceito e ficar na mesma página e depois a gente já vai para a prática. Opa, foi demais aqui o zoom. Então, vamos lá, começando aqui com a introdução. Vamos lá. Para que serve o Google Analytics? Eu coloquei aqui alguns tópicos. Então, o Analytics serve para você entender como que o seu usuário se comporta no seu funil de vendas, no seu site, né, até mesmo no seu aplicativo, caso você use aplicativo, mas via de regras, as pessoas usam, né, eu sei que a galera que vai assistir esse conteúdo aqui, provavelmente tem mais chance de ter sites do que aplicativos, né, são empresas, são poucas empresas que têm aplicativo, mas enfim, você pode usar também para mensurar dados dos seus aplicativos. O que você tem que entender é que o Analytics, ele é um lugar para você entender o comportamento do seu usuário e, a partir dos dados de comportamento do seu usuário, você vai conseguir otimizar o seu funil e buscar informações, ter mais riqueza de informações dos seus usuários e isso pode até te ajudar em campanhas, em criativos, enfim, em absolutamente tudo. Tá? E com esses dados, você consegue tomar melhores decisões. Então, tomar decisões só no instinto, naquele feeling, não é o melhor caminho quando a gente fala de marketing digital. Por quê? Porque você está cheio de métricas, a gente consegue traquear muita coisa, muita das coisas que os nossos usuários fazem no nosso site, então não faz sentido a gente ficar tomando decisão só no achismo. É legal usar a intuição, sim, eu sempre falo isso, porém, a gente tem que se ancorar bastante nos dados, porque os dados, os dados, eles são fatos ao mesmo tempo, né, e contra fatos não há argumentos. Então, o Analytics, em geral, serve para isso, tá? E aí, o que eu gosto de dizer? Tanto na aula de Data Studio, quanto aqui na de Analytics, uma coisa que eu acho interessante é você se fazer perguntas. Então, por exemplo, eu estou lá com o meu funil de vendas e vamos supor que o meu funil passa por algumas etapas, né? Então, a primeira etapa é a pessoa cair numa página, uma página de captura, né, página de captação de lead, e depois ela vai para uma página de obrigado, que é onde a pessoa virou o meu lead, eu consegui captar aquele lead. Depois que eu captei aquele lead, a pessoa vai, por exemplo, para a minha página de vendas, depois para o checkout e depois ela faz a compra, tá? Estou fazendo um fluxo aqui básico de compra. E o legal do Analytics é você se perguntar alguma coisa e lá no Analytics você vai responder perguntas que você se fez. Então, a ideia do Analytics não é você sair fuçando em tudo que ele tem de opção, não. É você fazer perguntas de coisas que você não está entendendo e você vai responder essas perguntas com dados que você vai extrair do Google Analytics. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha com lançamento, né? Eu aqui trabalho com lançamento também. E aí eu vi que no último lançamento as minhas vendas diminuíram. Aí eu falo, Analytics, por que as minhas vendas diminuíram? Aí eu vou ver que os meus leads ficaram mais caros, então eu tive mais investimento e tive menos captação de lead e por isso meu lançamento foi pior. E aí eu posso me perguntar depois, tá, por que a taxa da... Na verdade eu vou buscar no Analytics essa resposta, aí eu vou ver que minha taxa de conversão da minha landing page diminuiu, ou seja, de um lançamento para o outro, a minha taxa de conversão da landing page diminuiu. E aí com isso eu consigo de várias formas buscar dentro do Analytics responder essa pergunta. Por que essa taxa de conversão diminuiu? Será que eu trouxe mais público frio? Será que eu trouxe mais público de algum canal específico? Será que eu mexi na minha página de vendas e ela ficou mais pesada? Enfim, tudo isso você consegue responder através do Google Analytics e é por isso que ele pode ser tão importante aí no dia a dia e vai te ajudar muito a otimizar os seus funis. Beleza? E aí eu coloquei aqui fazer um desenho. E aí vamos lá então começar do meu lado. Guilherme. Tá, 20. Tá, como é que apaga mesmo essa parada aqui? Que eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z acho que vai ser mais fácil. Tá, beleza. Então, pra que que serve o Analytics de forma ilustrada? Não, vou pegar o verde aqui. Cadê o verde? Aqui, ó. Então vamos lá. Em geral, o que que a gente faz quando a gente fala de vendas na internet? Tá, tá bom assim. A gente coloca dinheiro de um lado. Certo? Aí a gente tira do outro lado. Quando as coisas dão certo, a gente tira mais dinheiro. Então você coloca dois dinheiros e sai do outro lado. Cinco dinheiros. Então, vamos lá. Você colocou de um lado dois dinheirinhos e saíram cinco dinheirinhos. E você fez um lançamento, ou você fez um funil perpétuo, ou você tem um e-commerce. E esse dinheirinho que eu tô falando, ele pode ser só em tráfego, pode ser na sua estrutura. Quando eu falo de tráfego, pode ser que você contratou um influencer, por exemplo, pra levar tráfego pro seu site. Mas em geral, sim, você vai ter que investir de alguma forma, você vai ter que levar tráfego pro seu site. E aí, com esse tráfego, você vai ter lá as suas taxas de conversão. Algumas pessoas que entrarem no seu site provavelmente vão comprar. E aí, com isso, você sai com mais dinheirinhos aqui na ponta. E o grande lance é que muitas pessoas acabam trabalhando de uma forma que elas não entendem o que que fez dois dinheirinhos se tornarem cinco dinheirinhos. Pelo menos elas não entendem utilizando métricas. Elas entendem de uma forma muito intuitiva, às vezes, instintiva, né? Então, pô, coloquei dois dinheirinhos aqui, saíram cinco dinheirinhos. Tá, mas como que isso aconteceu? Então, pra onde que a pessoa veio? Em primeiro lugar, depois ela foi pra onde, depois pra onde, pá e pá. Então, qual que foi o caminho que a pessoa percorreu até eu conseguir gerar mais dinheirinhos? E é nessas bolinhas vermelhas aqui que entra o Analytics. É a gente conseguir traquear de alguma forma, fazer uma análise desse, das interações que o meu usuário teve até o momento de compra. E não só das interações, mas um pouco além disso, de como que foram essas interações, né? Então, quais foram as páginas que ele chegou e o que que ele fez nessas páginas? Mas ele ficou bastante tempo? Ficou pouco tempo? Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem um post de blog, tá? Blog. Nossa, tá horrível isso aqui, eu sei, eu sei, eu sei. A Juliana falou que se minha mãe emitiu, minha mãe não emitiu, eu desenhei muito bem, mas ó, eu tô desenhando com o mouse também, né? E não tá dando certo. Mas aqui dá pra entender claramente que tá escrito blog, né? Eu tenho certeza. E bom, a primeira interação então do meu comprador foi, por exemplo, com o blog. E eu não só sei, não apenas eu sei que a pessoa passou pelo meu blog, mas eu também sei o que que ela fez lá. Então, será que ela ficou 10 segundos no meu blog, no meu post, por exemplo, ou ela ficou 2 minutos, né? 5 minutos? Será que a pessoa scrollou, ou seja, ela rolou o meu artigo, ou será que não? Ela entrou, leu, sei lá, a chamada, leu o comecinho e já foi embora. Então, a partir desses dados de comportamento, eu consigo otimizar todo o meu funil, todas as etapas aí, até, desde a entrada aqui dos dinheirinhos até a saída dele. Então, isso aqui é o básico, né? De, pra que que serve o Google Analytics? Ele vai te ajudar a responder essas perguntas. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Beleza. Coloquei até aqui, o desenho pra não esquecer. Aí, vou falar, dar um contexto até um pouco mais amplo, né, sobre o Google Analytics. Então, caso você não saiba, o Analytics, ele faz parte do Marketing Platform do Google, que são as ferramentas que o Google desenvolveu pra ajudar pessoas, ou melhor, empresas, né, a evoluírem o marketing digital delas. Então, o Analytics, ele é uma, é um dos, uma das ferramentas aí que foram desenvolvidas pelo Google e as outras são Data Studio, Google Optimize, o Survey, Tag Manager, Campaign Manager, blá, 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 tá? E existem, na verdade, dois Analytics, que é o Analytics Normal, que é só o Analytics, e tem também, pra grandes empresas, tem o Analytics 360, que, em resumo, ele tem tudo que o Google Analytics Normal tem e mais algumas funções lá que só empresas maiores vão precisar, né? Então, se você acha que tem bastante coisa no Analytics, no 360 tem ferramentas muito mais avançadas e se você, por acaso, trabalhar numa empresa muito grande, talvez você tenha o Analytics 360 instalado aí, mas a empresa provavelmente vai ser bem grande, porque eu sei que é bem caro ter essa ferramenta aí, tá? bom, além disso, a gente tem o GA4 também, tá? Que eu não vou falar dele nessa aula aqui, a gente vai focar mais no Universal Analytics, mas o GA4 é o Analytics novo, que é o mais recente, na verdade, que o Google lançou, e apesar de ser importante saber dele, em breve vão ter aulas, né? Vou fazer aulas sobre o GA4 também. Eu não recomendo, principalmente se você estiver começando agora, que você vá muito a fundo no GA4. começa no Analytics normal, faz todo o setup dele, faz com que ele funcione 100%, e depois você vai para o GA4. Encaro o GA4 como se fosse uma segunda etapa aí, tá? Não vai direto nele, porque ele é novo, ele tem... a configuração dele é diferente, ele tem alguns bugs ainda, ele é uma ferramenta mais jovem e com mais probleminhas, tá? O Analytics padrão aqui, ele é muito mais robusto já, muito mais testado. Beleza, então voltando aqui para o nosso mapa mental, o que que o GA, né? Eu vou chamar agora de GA, tá? Então, você que já está mais íntimo aí do Analytics, você também pode chamar ele de GA ao invés de Google Analytics. Então, vamos lá. O que que o GA faz, afinal? Ele faz três coisas, basicamente. Ele coleta informações, ele armazena informações e ele gera relatórios com essas informações. Então, vamos lá. o Analytics, ele faz três coisas, tá? Só isso, o Analytics só faz três coisas e só, acabou. Ele coleta informação, ele armazena informação e ele gera relatórios dessas informações. Só que tem uma coisa, só que ele faz muito bem feito e tem duas coisas que ele faz mais ou menos bem feito, tá? E é isso que eu vou explicar aqui agora no meu próximo desenho. Muito bonito aqui. Deixa eu ver se tem um jeito mais fácil de apagar aqui. delete. Por que que ele não deixa? Caramba. Aí, foi, foi, foi. Tá, aprendi agora. Ou melhor, vou deixar esse aqui e vou apagar mesmo porque não tem espaço. Achei que era infinito. Então, caramba, o que que... Ah, agora sim. Esse negócio aqui deixa a parada mais bonitinha, né? É, é isso aí. Então, vamos usar essa ferramenta aqui. Então, vamos lá. a gente tem aqui, ó. Deixa eu... pegar aqui. Vai ficar mais bonitinho agora esse desenho. Tá, a gente tem aqui três ferramentas que são o GA. Deixa ele aqui. A gente tem aqui também o GTM e a gente tem aqui o colocar GDS que é o Google Data Studio. Tá, quando a gente fala então das... do que que o Analytics faz? Eu falei que ele faz, ele coleta informação, ele armazena informação e ele gera relatórios com essas informações. Então, o Analytics, só o Analytics, ele já faz tudo isso. Então, ele já é capaz de coletar informações, de armazenar informações e de gerar relatórios com essas informações aí. Só que, quando a gente fala de coleta de informações, se a gente só configura o Google Analytics sem uma configuração, não digo nem avançada, mas básica mesmo, a gente vai coletar poucas informações. Tá, então, informação. A gente vai coletar poucas informações, uma coisa muito básica, só page view, né? Então, quantas pessoas chegaram em tal página. Acabou, vai ser basicamente isso que você vai ter de informação. Quando a gente usa o GTM, ele ajuda nessa parte aqui de coletar informação. Então, você vai coletar mais informações informações com mais qualidade, com mais detalhes. Então, o GTM, ele te ajuda aqui na parte de coletar informações. E o Data Studio, ele te ajuda aqui na parte de gerar relatórios. Então, se você quiser ter uma estrutura boa, uma estrutura bacana, não digo nem avançado, intermediária mesmo. É legal você ter as três ferramentas, fazer elas trabalhar em conjunto, porque elas são muito complementares. então, de novo, o Analytics já faz as três funções, só que ele só faz uma função bem feita, que é a de armazenar informação. Isso ele faz muito bem feito. Quando a gente fala de gerar relatório e coletar informações, ele faz o basicão do basicão. Então, por isso que as outras ferramentas são importantes. E é por isso também que eu lancei o Mini Bootcamp, para ensinar essas três ferramentas. Tem um porquê muito lógico de serem essas três ferramentas. Eu não lancei o Mini Bootcamp, porque eu decidi ensinar as três ferramentas e eu podia ter colocado uma a mais, uma a menos. Não! São essas três mesmo que fazem muito sentido. É como se fosse o próximo passo de todo mundo que faz campanhas, que trabalha com marketing de performance, com gestão de tráfego, etc. É usar essas três ferramentas da forma certa, da forma completa. Beleza? Então, essa é a lógica aqui do Analytics. Ele faz essas três coisas e se você usar aqui o GTM e o Google Data Studio, você vai fazer essas três coisas de uma forma muito mais bem feita. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui no nosso mapa mental. Informações importantes. Eu coloquei aqui essas informações importantes, mas eu acho que eu coloquei aqui também. Deixa eu ver. Tá, eu vou falar aqui logo, então, que nem todo mundo sabe disso. E é o seguinte, quando a gente instala o Analytics que se começa a coletar as métricas, elas não aparecem lá em tempo real, elas não aparecem exatamente na hora. Então, por exemplo, se você quer pegar a métrica de um dia, o ideal é você pegar a métrica do dia anterior, nunca a métrica do dia real, porque aquela métrica nunca vai estar 100% atualizada, vai ter coisa que ainda não foi passada. Isso aqui é uma informação só para você saber, não é, por mais que tenha a visão de tempo real, ele não armazena todas as métricas com todas as informações em tempo real, tá? Você precisa de uns minutos aí para o Analytics funcionar do jeito certo e para você analisar suas métricas finais, beleza? E uma coisa muito, muito, muito importante é que as métricas do passado, elas não podem ser alteradas. Então, por exemplo, vamos supor que você ficou por um ano inteiro com o seu Google Analytics instalado, só que instalado do jeito errado. e aí você vai lá, muda a configuração, instala do jeito certo, só que esse histórico todo que você teve, ele não vai ser alterado. Então, por isso que é muito importante você já ter o setup bonitinho do Analytics o quanto antes, porque você não altera métricas do passado. Ele não vai ter um banco de dados gigantes com todas as informações e aí você mudou um filtro lá, ele vai lá e atualiza a informação. Não funciona assim, ele puxou a métrica, salvou a métrica, os dados lá que você tem, ele nunca mais vai mudar aquelas métricas do passado. Então, isso é uma informação importante que eu sei que nem todo mundo sabe e é bom saber. Beleza, agora eu vou ensinar vocês como que você fuça no Analytics no Analytics completo instalado sem que você tenha que instalar, sem que você tenha que ter um tráfego muito grande no seu site. Então, por exemplo, se você estiver começando um site agora, você acabou de lançar o seu site, você não tem nada de tráfego, ninguém te conhece, entra uma pessoa por semana no seu site e você não consegue entender, você não consegue nem aprender a usar o Analytics porque você tem tão pouca métrica que você não consegue ver nada praticamente. Então, existe para isso, para ajudar você, existe a conta demo que o próprio Google fornece. eu vou entrar aqui no artigo para você ver. Então, a conta demo é essa conta de demonstração aqui. Se você buscar no Google conta demo Google Analytics, você vai cair nesta tela aqui e depois é só você clicar aqui embaixo em acessar conta de demonstração e você vai entrar numa conta fake, vamos dizer assim, que é uma conta que ela vai ter vários setups já, ela vai ter tráfego, você vai conseguir fuçar em todo, todas as funcionalidades, não todas, tem algumas limitações, mas em boa parte do Google Analytics você vai conseguir fuçar para você aprender melhor e é com essa conta demo, então se a gente entrar aqui na hierarquia, demo account e eu tenho aqui, ele já cria aqui a do GA4 também, duas de GA4 e aqui tem a do Universal. Então, isso aqui é bem legal para você fazer um teste mesmo e fuçar no Analytics, no Analytics que tenha dados, que tenha informação, então qualquer um pode fazer isso, basta você ter uma conta do Google e você já consegue entrar na sua conta demo também. Bom, e é nessa conta demo que eu vou começar a explicar algumas coisas para vocês e a primeira delas é a questão da hierarquia, como que funciona a hierarquia dentro do Google Analytics? Bom, a gente tem três etapas aqui, tá? Primeiro a gente tem a conta do Google Analytics que é essa primeira coluna aqui, a conta é um lugar onde você vai agrupar todas, tudo, de uma empresa normalmente, tudo vai estar dentro de uma conta só, não faz sentido você ter mais de uma conta, por exemplo, para um projeto, para uma empresa. Então você vai ter uma conta só, dentro da conta você pode ter propriedades e aplicativos, tá? Então vai estar tudo aqui. Então aqui você pode criar sua propriedade do GA4, por exemplo, criar sua propriedade do Analytics Universal, você pode criar uma propriedade só para fazer um monte de teste e a propriedade é o que você vai instalar dentro do seu site. Então quando você instala o código do Google Analytics, você não está instalando um código da sua conta nem um código da sua vista, você está instalando um código da sua propriedade. então você pode instalar tipo 10 propriedades do Google Analytics dentro do seu site se você quiser. Não recomendo, não faz muito sentido, mas o importante é você saber que a instalação do Google Analytics está dentro de propriedade. E por fim, a gente tem as vistas da propriedade. Então pensa o seguinte, na propriedade você instala o seu código lá de rastreamento que vai puxar todas as informações para o Google Analytics, tá? Então vamos lá, eu criei essa conta aqui, essa propriedade do Universal Analytics, eu fui lá, instalei no meu site, a partir do momento que eu instalei no meu site essa propriedade, eu já começo a receber dados dentro de uma vista que por padrão o Google já vai criar pelo menos uma vista. Beleza, e por que a gente tem três vistas aqui? Já vou explicar isso, tá? Tem um motivo muito importante para você ter essas três vistas do jeito que elas estão aqui, que é a Master, a de teste e a sem filtros ou crua, Raw é tipo cru, já vou falar um pouquinho disso, tá? Mas essas aqui são as vistas. O que são as vistas? É como se fosse todas as informações que você teve na propriedade, ou seja, você instalou o código da sua propriedade, você está puxando dados e dados e dados e dados, e as vistas são lugares onde você vai filtrar esses dados, né? Então você consegue, por exemplo, tirar o tráfego do seu escritório. Então vamos supor que você quer analisar, vamos supor que você trabalha em uma empresa muito grande e tem vários funcionários nessa empresa, vamos supor que tem 100 pessoas trabalhando nessa empresa e todos os dias as 100 pessoas entram no site da sua empresa e você não quer analisar esse tráfego, né? Porque você não quer saber como que os funcionários da sua empresa utilizam o seu site, você quer saber como os clientes utilizam o seu site. Então a partir das vistas você consegue, por exemplo, criar um filtro onde você vai excluir, você não vai coletar o tráfego de todas as pessoas que estão utilizando o IP da sua empresa, tá? Estou só dando um exemplo básico aqui sobre como que você consegue usar as vistas. Então elas são formas de você filtrar todas as informações de um jeito que faz sentido e eu já vou falar um pouquinho mais disso também. Tá? Então isso aqui é muito importante e que nem eu falei, o histórico do Google Analytics ele não é alterado. Então se você não tiver essas três vistas aqui isso pode te causar não problemas, né? Mas na hora de você querer analisar todo o histórico do seu site talvez você perca vários dados que são importantes ou você tenha dados sujos, né? Dados que você podia ter limpado e você não consegue mais fazer isso. Beleza? Então essa aqui é a hierarquia do Google Analytics. Próximo tópico aqui eu vou falar sobre dimensão e métrica. E esse conceito de dimensão e métrica ele serve também para o Google Data Studio por exemplo ele serve também para o GTM a lógica ela é meio que é parecida, tá? Ou melhor ela é meio que é a mesma mesmo. Então para falar de forma mais simples deixa eu só dar uma alongada aqui vamos lá deixou os comentários enquanto isso Nairão falou que não sabia disso essa parte aí das vistas de ter as três vistas isso aqui explode a mente depois que você entende o conceito disso explode assim o sentido de realmente faz muito sentido ter essas três vistas é legal que o GA4 não trabalha dessa forma ele trabalha de uma forma um pouco diferente mas o universo ele trabalha assim dessa forma então vamos lá métricas e dimensões você já sabe o que são métricas e dimensões qual que é a diferença delas? manda aí no chat se você sabe sim, eu sei ou então manda não, não sei qual que é a diferença de métricas e dimensões mas eu vou explicar aqui agora e é o seguinte métricas elas são números representados por algum label label é algum nome vamos dizer assim e dimensões são como a métrica é como que as suas métricas são agrupadas e aí eu fiz aqui uma analogia da salada de fruta que é o seguinte vamos supor que você fez uma salada de fruta e tem um quilo de salada de fruta você pesou e você viu que tem um quilo de salada de fruta aí você fala beleza essa aqui é a métrica a métrica qual que é? um quilo ponto quando a gente fala de dimensão a gente vai separar esses dados então você vai ver que só de banana tem 300 gramas só de abacaxi tem mais 300 gramas de maçã tem mais 300 gramas e de uva tem 100 gramas então a dimensão é banana e a métrica é 300 gramas então a dimensão é abacaxi a métrica é 300 gramas a dimensão é maçã a métrica é 300 gramas e por aí vai tá? então você vê que eu tô pegando essa mesma informação aqui de um quilo e eu tô separando ela em categorias então essas são as dimensões como que isso funciona na prática dentro do Google Analytics é isso que a gente vai ver agora então vamos lá vamos lá ó vamos lá então quando eu vejo aqui eu tô aqui no público-alvo tá pode ser aqui mesmo então isso aqui ó sessões né sempre que tem um número assim é uma métrica então 19.299 sessões né esse número aqui é uma métrica visualizações de página métrica páginas por sessão métrica duração média tudo métrica aqui beleza maravilha agora quando eu venho aqui por exemplo em comportamento conteúdo do site todas as páginas eu tenho aqui a minha métrica tá e aqui em cima você pode ver que tem a dimensão principal qual que é a dimensão principal é a página então o barra home aqui é uma dimensão o basket papapá é uma dimensão posso colocar aqui título da página por exemplo também então a página home é uma dimensão né aqui o carrinho né o shopping é o carrinho de compras é uma outra dimensão então você tá vendo que a gente tá pegando essa métrica aqui de visualizações de página e a gente tá quebrando ela em várias métricas de forma agrupada então essas são as dimensões tá dimensão aqui e a métrica relativa àquela dimensão aqui tá então esse é o conceito básico de métrica e dimensão é importante entender só pra você se situar e agora eu vou falar um pouquinho sobre um overview dos principais relatórios e de novo como essa aula aqui é uma live não dá pra vai ser uma live aí de não sei uma hora e meia talvez eu vou passar somente pelos principais relatórios tá mas antes disso se você tá na live principalmente se você não está assistindo isso em uma gravação ou se você estiver na gravação e for antes do dia primeiro de dezembro de 2021 vê na descrição ou no chat aqui também a gente tem o link do mini bootcamp são três dias de imersão pra você aprender tudo sobre Google Analytics Data Studio e GTM tudo não tá mas o suficiente pra você sair do zero e ir pro intermediário e até um pouquinho pro avançado então voltando aqui pra nossa aula vou falar agora sobre os relatórios tá então os relatórios eles estão aqui separados do lado esquerdo então primeiro a gente tem a página inicial e a página inicial ela não é o lugar que normalmente a gente vai fazer muita análise a gente não vai passar muito tempo aqui na página inicial então aqui ela tem só um apanhado das principais métricas então quantos usuários estão ativos aqui quais são as páginas que estão com mais acesso nesse momento quantos usuários eu tive aqui nos últimos sete dias ou então nos últimos vinte e oito dias qual foi a receita né então tem algumas algumas métricas aqui gerais tá mas não tem nada muito detalhado aqui sessões por país etc 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 então lembra que a gente sempre vai fazer uma pergunta e vai entrar no Google Analytics pra responder essa pergunta então o ideal é que você tenha essa pergunta você vem aqui e responde e normalmente você não vai responder essa pergunta aqui na página inicial porque ela só te dá um apanhado das principais métricas tá então beleza é dito isso vamos passar aqui pro relatório de tempo real assim como a gente tem a página inicial aqui que vai mostrar uma apanhada de tudo que tá acontecendo no seu Google Analytics dentro de praticamente todos os relatórios aqui ó tempo real público alvo aquisição só conversões que não tem tá dentro de todos os outros aqui desses quatro você vai ter o visão geral tá ó visão geral visão geral visão geral visão geral o que que é o visão geral é como se ele fosse a página inicial de cada cada agrupamento aqui então é como se fosse a home de tempo real o visão geral do público alvo é como se fosse a home do público alvo e você vai ver que ele sempre vai ter essa estrutura é mais mais limpa assim ele também vai pegar as principais métricas de tempo real aqui nesse caso e vai colocar aqui na sua cara ele vai pegar as principais métricas aqui de público alvo e vai colocar aqui na sua cara tá mas aqui também não é o lugar que a gente vai passar muito tempo analisando porque aqui a gente não consegue puxar muito detalhamento de métricas beleza vamos dar um geralzão aqui sobre cada um deles tempo real quais são os principais relatórios que eu acho legal pegar aqui bom locais se fizer sentido por algum motivo pra você você pode ver de quais países você está recebendo mais acesso se você quiser você pode clicar aqui em cada país ele vai te mostrar as regiões as cidades os estados então você vai ver tudo aqui além disso uma coisa importante você viu que eu cliquei aqui no país ele filtrou o país aqui e aí se eu continuar navegando no meu Google Analytics eu vou navegar tudo só com o filtro de país então isso aqui é um ponto pra você entender a partir do momento que eu fiz o filtro eu continuo navegando aqui no GA ele vai me mostrando métricas porém com esse filtro aqui em cima então se você não quiser ver o filtro você tem que clicar aqui no X pra voltar e ver todo o seu tráfego aqui em origem de tráfego aqui é muito legal porque se você utiliza UTMs é aqui que ele vai dizer de onde o tráfego em tempo real está vindo de quais canais de quais mídias de quais campanhas também nesse caso aqui o Google podia ter feito um trabalhinho um pouco melhor de ter colocado alguns algumas UTMs aqui mas está tudo como direct então infelizmente a gente não consegue ter este detalhamento tá mas aqui se você estiver usando o TM você vai ter toda essa separação aqui já em tempo real conteúdo são as páginas que as pessoas estão em tempo real tá eventos são os eventos que estão sendo ativados em tempo real então nesse momento aqui eu tenho todos esses eventos aqui ó tenho 14 pessoas realizando esse evento tenho 5 pessoas nesse evento eu já vou explicar um pouco mais a fundo que são eventos tá fiquem tranquilos e conversões mesma coisa também então aqui você vai ter um geral de tudo que está acontecendo em tempo real no seu site tá é legal ver isso aqui é mas isso aqui é muito mais para matar a nossa ansiedade ou então para ver se tem alguma coisa muito errada acontecendo do que para você realmente fazer uma análise tá normalmente a gente vai analisar dados que já passaram mesmo que seja o dado do dia anterior tá mas a gente vai analisar dados do passado para entender o que aconteceu e não não vai fazer tanta análise assim de dados em tempo real normalmente beleza vou passar agora para público-alvo aqui é onde você tem as informações algumas informações bem interessantes do seu público por exemplo as informações demográficas então aqui informações demográficas a gente tem a visão geral e eu consigo saber aqui como que está dividido o meu tráfego né então consigo ver aqui que 34% dos meus usuários tem entre 25 e 34 anos consigo ver que 57% dos meus usuários tem são homens e só 42% são mulheres são do sexo masculino e feminino e aqui o que que é legal que eu vou ensinar aqui você pode usar em vários relatórios são os segmentos os segmentos são o seguinte beleza eu entendi que tem 34% dos meus usuários são de 25 a 34 anos mas será que essa essa proporção se mantém quando eu falo de compradores então eu venho aqui no segmento tiro o segmento de todos os usuários e vou aqui vou ativar aqui o segmento de fizeram uma compra e aí eu vejo que 46% dos meus usuários compradores tem de 25 a 34 anos então aí eu já vejo caramba galera que mais compra é de 25 a 34 anos também então talvez eu possa aumentar ainda mais esse tráfego da galera que tem a cidade e quando a gente fala de compradores eu também tenho uma discrepância ainda maior então 63% dos meus compradores são do sexo masculino então olha que legal essas métricas aqui que a gente tem detalhe aqui em cima tá vendo que tá amarelinho isso aqui ele vai mostrar é qual que é a amostra que ele tá usando pra te dar essas métricas então aqui ele tá falando que tá em 100% das sessões porque a gente tá aqui na na demo account né então ele sempre vai mostrar 100% mas numa conta real às vezes esse número diminui às vezes ele ele vai pegar sei lá 80% das sessões pra te passar esses dados tá isso aqui é só uma informação de que nem todas as métricas que você vai ver no analítico são de todos os usuários que você tá analisando naquele período ele acaba perdendo alguns usuários tem algum limite às vezes e ele vai te mostrar esse limite aqui tá se for o caso e aqui em segmentos a gente pode a gente pode fazer vários segmentos então eu posso pegar por exemplo não só é compras mas eu tenho outras conversões no meu analytics então eu posso olhar como que tá minha divisão aqui de acordo com as conversões e a partir do momento que eu filtrei aqui por um segmento né mudei aqui de visão geral pra idade estamos carregando aqui idade ele vai manter aqui o segmento tá vendo então eu posso continuar mexendo aqui no meu nos meus relatórios ele vai sempre manter aqui o meu o meu segmento tá então isso aqui é bem interessante essa função aqui do segmento e vamos lá vou pegar aqui então vou voltar pra todos os usuários e agora o que mais que a gente pode ver aqui dentro de público-alvo que eu acho que pode ser interessante aí pra vocês interesses né então a gente tem aqui categorias de afinidade então existem algumas categorias aqui que o Google tem por padrão ele tá falando aqui o seguinte as pessoas que entram no meu site o que que eles tem de interesse assim de afinidade o que que eles gostam de consumir em resumo é meio que isso e aí ele vai te dar algumas categorias aqui e essas categorias você pode usar pra entender melhor quem são os seus usuários o que que eles gostam o que que eles não gostam e por aí vai então por exemplo eu posso ordenar aqui por receita e eu vejo que a galera que mais compra no meu site são esses shoppers aqui são os compradores se eu não me engano esse velho shoppers são compradores que gostam de itens de um valor um pouco mais alto vejo também que são pessoas que gostam de esporte fitness são pessoas aí que fazem exercício se alimentam bem etc são pessoas também que gostam de viajar são pessoas também que gostam de tecnologia então aqui a gente consegue pegar vários comportamentos vários interesses do nosso usuário e aqui também eu posso adicionar um segmento se eu quiser e eu posso ver quais são os interesses de quem já fez uma compra no meu site e aí ele vai mostrar aqui quais são os maiores interesses posso filtrar por taxa de conversão para ver quais interesses tem as maiores taxas de conversão e tudo isso aí são informações que você pode usar para entender melhor o seu público para fazer um criativo para fazer uma segmentação nas suas campanhas do Google Ads do Facebook Ads e por aí vai a gente tem também segmentos de mercado que é como se fosse uma categoria um pouco mais ampla aqui então são segmentos mesmo que as pessoas estão buscando então emprego empregabilidade consultoria serviços financeiros e aí você vê quais são os segmentos que as pessoas mais tem interesse aqui quais são os que mais geram vendas para você beleza então aqui é a parte de interesse além disso a gente tem aqui comportamento desculpa comportamento não a gente tem tecnologia sim mas eu vou para dispositivos móveis que eu acho que é mais interessante então aqui em dispositivos móveis a gente tem a visão geral e aí eu consigo ver vou pegar um período maior aqui pegar os últimos 30 dias eu quero ver se ele vai mostrar pelo menos um tabletzinho aqui vamos ver aí tem 3 usuários que acessaram de tablet então aqui você consegue ver como que está distribuída os dispositivos que as pessoas estão usando no seu site então desktop 93% e o legal aqui é você comparar quantos usuários você tem aqui eu estou fizeram uma compra vou colocar aqui todos os usuários no segmento e aí eu consigo ver que por exemplo 67% do meu tráfego vem do desktop porém 94% das minhas vendas vem do desktop então assim eu tenho bastante gente que acessa pelo mobile 30% mas só 5% finaliza a compra pelo mobile então isso aqui é uma métrica bem interessante para você por exemplo fazer campanhas de remarketing mais focadas em desktop do que em mobile então enfim dá para você extrair várias informações da mesma forma a gente consegue ver aqui nos dispositivos quais são os dispositivos que mais geram receita então será que a galera do iPhone compra mais? sim nesse caso aqui o iPhone está em primeiro lugar 10 mil dólares aqui de vendas Google Pixel mil dólares então isso aqui também é legal para você entender o comportamento do seu usuário e às vezes pode ser que tenha por exemplo algum dispositivo aqui que tenha muito tráfego e não tenha nada de venda e talvez tenha esteja rolando alguma quebra do seu site naquele dispositivo e aí você vai lá e pode fazer uma análise para ver se você precisa corrigir isso aí pessoal se você ainda não deu like não se inscreveu essa é a hora então deixa o seu like aí se você aprendeu alguma coisa aí eu acho que eu já mereço o seu like e se você já aprendeu mais de duas coisas aí eu mereço o seu like e eu mereço que você se inscreva aí no canal também caso você ainda não tenha feito isso então vamos lá seguindo aqui público-alvo passei aqui dispositivos também agora eu vou passar aqui para aquisição relatório de aquisição então tempo real mostra tempo real público ele vai mostrar algumas informações dos meus usuários e aquisição ele vai mostrar de onde as pessoas estão vindo tá dentro de aquisição qual que é o relatório normalmente mais usado é o de origem e mídia aqui tá é o mais usado de todos tá até onde as pessoas que eu conheci pelo menos todo mundo usa muito mais esse relatório aqui de origem e mídia vamos lá o que que esse relatório me diz ele me diz de onde está vindo o meu tráfego tá então de onde está vindo o meu tráfego está vindo de campanhas pagas tá vindo do meu instagram orgânico tá vindo do blog tá vindo de referências enfim né tá vindo de campanhas de e-mail então se você tem as suas UTMs configuradas do jeito certo você consegue vir aqui no relatório de aquisição e saber quanto que você está recebendo de tráfego de cada canal e qual canal está gerando mais venda também então se a gente pegar aqui ó no direct none que é horrível né porque aqui você não sabe direito de onde a pessoa veio a gente vê aqui onde está o maior volume de vendas tá o ideal é que esse direct none aqui que ele seja um número bem baixo tá não é legal que ele seja tão alto assim porque quer dizer que você né boa parte do seu tráfego você não sabe de onde está vindo e você não sabe o que está fazendo eles converterem no segundo lugar no segundo lugar aqui a gente tem google cpc que são as campanhas do google ads ele acaba filtrando aqui pro google cpc e aí a gente tem aqui ó parceiros afiliado e algumas outras é alguns outros algumas outras origens também de aquisição o que que é legal da gente fazer aqui primeiro é você entender que aqui em dimensão principal você pode mudar então aqui ó eu tô vendo origem e mídia origem barra mídia então origem google mídia cpc origem partners mídia afiliate e por aí vai se eu quiser ver só por origem eu vim aqui em origem e ele vai mostrar só a origem direto google parceiros etc e tal se eu quiser ver só por mídia ele vai mostrar aqui por mídia né cpc afiliado etc posso ver também por palavra-chave vamos ver se vai ter alguma palavra-chave aqui aí ó ele já tá mostrando aqui que sim ó palavra-chave aí vamos supor que eu quero saber quais palavras-chave das minhas campanhas de tráfego pago que mais tiveram resultado né então eu venho aqui ó em dimensão ou melhor eu venho aqui em origem origem não vem em mídia aí eu posso clicar aqui em cpc então eu vou filtrar somente as pessoas que vieram de cpc ou seja das campanhas do google ads e aí eu posso vir aqui em dimensão secundária e colocar palavra-chave então ó das minhas campanhas pagas eu consigo ver que o que mais gerou receita receita foi a palavra-chave merchandise store depois deixa eu ordenar aqui por receita depois google apparel aqui foi a segunda palavra-chave que gerou mais conversão depois google clothing não sei o que clothing não lembro como pronuncia essa palavra mas gerou aqui 700 dólares de conversão então aqui é a dimensão secundária a gente tem a dimensão principal que é o cpc que é o mídia aqui nesse caso e eu filtrei só por cpc e eu tenho a dimensão secundária que é a palavra-chave que ele vai mostrar quais são as palavras-chave que mais tiveram é usuários novos usuários sessões enfim aí tem várias métricas para essas duas dimensões aqui beleza então essa aqui é a parte de origem e mídia tem algumas alguns outros relatórios que são interessantes mas para mim de aquisição isso aqui é o mais importante para você filtrar de onde está vindo o seu tráfego de onde está vindo as suas vendas vou passar aqui para comportamento e aqui em comportamento um relatório que eu acho bem legal de conteúdo do site de todas as páginas que ele vai mostrar todas as páginas que tiveram acesso então aqui eu estou vendo por estou ordenando aqui por visualização de página então a página que mais teve acesso aqui foi a minha home depois foi essa aqui esse basket depois store e por aí vai e aqui também eu posso mudar a dimensão principal de página para título da página por exemplo e aí uma coisa que eu posso fazer por exemplo vamos supor que eu quero aqui eu estou na home eu vou filtrar só pela home e eu quero saber de onde de qual canal as pessoas chegam vem para ela chegar até a minha home então eu venho aqui na dimensão secundária aquisição e aí eu venho aqui em origem por exemplo então as pessoas que chegam na home do meu site a maior parte delas vem no direct mesmo elas digitam e vão direto ou eu não estava traqueando depois elas vêm aqui pelo pelo google provavelmente é campanha paga mas pode ser orgânico também depois parceiros e por aí vai tá então isso aqui é a parte de todas as páginas você também consegue fazer a dimensão secundária pessoal quero um feedback de vocês aí se vocês estão conseguindo acompanhar se está muito avançado se está simples se está difícil se está fácil manda aí nos comentários eu vou pegar uma água que eu peguei pouca água então me deem 15 segundos aí que eu já volto e já vou ler os comentários aí no chat eu vou ler os comentários agora sim com água faltou eu pegar um copo maior eu vacilei no tamanho do copo aqui mas é isso aí o Brunão falou que está muito bom está acompanhando o Nairon muito top maravilha isso aí pessoal então vamos continuar aqui na parte de relatórios bom então além da parte de conteúdo do site todas as páginas aqui no relatório de comportamento eu também gosto de ver aqui os eventos tá então aqui nos eventos deixa eu ver aqui ele vai me levar para a principais eventos é verdade tá então os eventos são comportamentos do meu usuário que eu posso configurar para entender um pouco melhor então por exemplo se o meu usuário scrollou o meu site até 75% eu posso configurar isso como um evento e na hora de vir aqui em principais eventos eu vou saber quantos por cento dos meus usuários ou melhor quantos eventos de scroll de 75% eu tive nesse caso aqui que a gente está usando essa demo account do google a gente está vendo aqui dois eventos então eu tenho o evento do e-commerce essa aqui é a categoria desculpa a gente não está vendo dois eventos a gente está vendo duas categorias de eventos então todo evento ele é feito de categoria ação rótulo e valor o valor às vezes vai ser zero às vezes se você quiser você pode colocar algum valor mas é categoria ação rótulo e valor que é opcional então aqui a gente tem duas categorias a categoria do e-commerce avançado e a categoria de fale conosco contact us aqui bom vou clicar aqui em contact us e aí ele filtrou a categoria então eu estou dentro da categoria aqui em cima está vendo estou dentro da categoria de evento contact us e aí ele está me falando que a ação do evento dentro dessa categoria é essa on site click então é alguém que clicou no meu site a pessoa clicou em alguma coisa que tenha a ver com o contact us provavelmente eu ainda não vi isso a gente vai ver juntos aqui agora mas provavelmente quando eu clicar aqui ele vai mostrar o que a pessoa clicou exatamente que vai ser o nosso rótulo do evento então eu vou clicar aqui aí ele me ele filtrou estou filtrado estou com dois filtros aqui agora o primeiro filtro é a categoria do evento contact us e o segundo filtro é a ação do evento on site click então dentro desses dois filtros aqui existem dois rótulos que é e-mail e fone ou seja o que eu estou vendo aqui eu estou vendo que é cadê 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 total de é total de eventos aqui eu tive 560 cliques para pessoas falarem comigo por e-mail então eu tive 560 cliques de pessoas que clicaram às vezes num ícone de e-mail ou em algum botão que estava escrito fale comigo por e-mail alguma coisa assim e eu tive 119 cliques para alguém me chamar por telefone então por exemplo se você tem um site que você manda as pessoas para o WhatsApp você vai lá configura um evento que pode ser categoria de contato a ação vai ser clique e aí dentro do rótulo você vai colocar o WhatsApp e aí você consegue saber quantas pessoas clicaram para te chamar no WhatsApp e aí o legal aqui que você tem total de eventos que são se a pessoa clicou 10 vezes aqui ele vai contabilizá-las 10 vezes e aqui a gente tem eventos exclusivos que foram 266 pessoas não dá para dizer que são pessoas exatamente mas é mais ou menos isso que clicaram então teve gente que clicou duas vezes ou mais até provavelmente então esses aqui são os eventos e por fim vocês viram que eu passei por vários relatórios aqui porque não dá tempo de falar tudo nessa aula mas eu estou mostrando só os principais e por fim a gente tem aqui o relatório de conversões que aqui a gente vai ver as metas e as metas elas são parecidas com os eventos mas eu já vou explicar qual que é a diferença aqui a gente tem a visão geral das metas então eu posso ver aqui em cima todas as metas quais são as metas que estão instaladas aqui são compras completas são usuários engajados são registros leads alguma coisa assim e pessoas que entraram no checkout então a meta ela é alguma ação importante alguma ação que tem valor para mim então se o meu usuário cumpriu uma meta ele fez alguma coisa que para mim é relevante e aqui em meta a gente consegue ver por exemplo de onde estão vindo a origem de qual origem em mídia estão vindo as minhas metas então eu posso filtrar aqui por exemplo quero saber de checkout as pessoas que vêm do meu checkout chegam no meu checkout elas estão vindo por onde aí de novo boa parte aqui do direct known depois google cpc e depois aqui dos afiliados então a gente consegue fazer esses filtros também e além disso ele vai também me filtrar aqui a taxa de conversão das minhas metas aqui de todas as metas e aqui ele vai me dar o número total de metas que eu tive nessa meta específica aqui o número total então essas aqui são as metas deixa eu voltar aqui para o mapa mental para eu ver onde a gente está aqui agora a gente falou de tempo real pelo qual aqui são comportamento e conversões faltou escrever aqui mas a gente falou também de conversões beleza algumas coisas aqui mais interessantes aí que podem ser legais para você uma delas é o seguinte se você não está vendo aqui as métricas ou se as métricas estão meio estranhas por exemplo muitas vezes é porque você está com a data errada aqui selecionada então esse aqui é o seletor de datas do google analytics caso você não saiba acabei falando dele só agora mas é aqui que você seleciona o período que você vai querer analisar então por exemplo vamos supor que eu quero analisar o mês de setembro aqui as minhas metas e eu quero analisar a métrica de check out quero saber as pessoas quantas pessoas entraram no meu check out no mês de setembro e qual que foi a taxa de conversão dessa minha meta de check out então 3 mil pessoas entraram aqui no meu check out tive uma taxa de conversão de 4,25 e aí eu quero comparar esse período de setembro com o mês anterior com o período de agosto então o que eu vou fazer eu vou clicar aqui em comparar com e o período anterior aqui ó no mês de setembro a gente teve 30 dias então no mês de agosto tiveram 31 dias ele está pegando do dia 2 até o dia 31 aí vamos supor que não eu quero pegar o mês inteiro eu quero pegar do dia 1º de agosto mesmo que ele tenha um dia a mais até o dia 31 então eu venho aqui ajusto e agora eu vou aplicar e aí olha só que legal ele vai me mostrar qual que foi o aumento ou a diminuição de um mês para o outro então aqui ó conclusões de meta eu tive 15% a menos de check outs calma deixa eu só ver 3 mil aqui em é tive 30% a menos em setembro né então agosto foi melhor do que setembro aqui então em agosto eu tive 3 mil 539 check outs e em setembro eu tive só 3 mil então eu posso ver que eu tive uma queda se eu quiser para ficar um pouquinho mais claro eu posso vir aqui por semana ou até por mês mesmo ele me dá essas duas métricas aqui ó então ele está me mostrando aqui de 1º de setembro a 30 de setembro eu tive 3 mil check outs e é de de agosto né no mês de agosto eu tive 3 mil e 500 check outs ou seja 15% a menos é tive uma perdi né diminui é perdi 15% de acesso no meu check out de agosto para setembro beleza então isso aqui é bem legal para você fazer comparação e esse comparar com aqui você pode fazer em qualquer lugar em qualquer relatório eu estou usando aqui o de metas mas você pode fazer em qualquer relatório e eu vou mostrar também o de e-commerce o de e-commerce é bem importante o relatório aqui de e-commerce você precisa ter o e-commerce habilitado no seu analytics eu vou mostrar como fazer isso já já no nosso setup básico e aqui então você consegue aqui ele está com uma comparação deixa eu tirar a comparação aqui por enquanto aqui você consegue pegar várias e várias métricas aqui bem legais aqui eu estou no visão geral ele vai mostrar a receita do período que eu estou selecionado então teve aqui um faturamento de 150 mil dólares minha taxa de conversão foi de 2,51% tive tantas transações valor médio do pedido e por aí vai existem duas configurações de e-commerce que é o padrão é o normal e é o avançado eu não vou entrar no avançado aqui hoje tem algumas métricas aqui que são do avançado na visualização demo aqui do analytics mas eu vou mostrar como configurar o simples só que já ajuda muito e já te dá várias e várias métricas então por exemplo se eu quiser ver aqui desempenho do produto isso aqui eu não preciso do avançado isso aqui o normal já vai me dar que é um relatório onde ele me mostra qual que foi a performance de cada produto que eu tenho no meu e-commerce então eu tive o produto que mais vendeu aqui a receita foi esse aqui depois foi esse aqui e por aí vai desempenho de vendas também aqui ele vai mostrar por ID da transação então ele vai atribuir cada transação ele vai dar um ID para essa transação e aqui ele vai mostrar a receita se tiver configurado tudo bonitinho até imposto você consegue puxar aqui em frete enfim tudo isso bem legal para quem trabalha com e-commerce principalmente fechou? quem tiver dúvida segura a dúvida aí ou manda aí depois no finalzinho eu vou responder ou se for coisa simples eu já respondo rápido tá eu vi que o Igor mandou aqui posso instalar o GA4 Universal no mesmo site? sim não só pode como eu recomendo eu acho que é o melhor caminho é você ter os dois já instalados o Universal que você vai usar é o mais confiável assim o mais simples para você ter informações de início e o GA4 para você começar a mexer começar a entender porque no futuro o GA4 ele vai ser muito mais utilizado que o Universal tá então é legal já começar a ter ele também galera bora então para o setup vamos fazer o setup do nosso GA na prática a mão na massa total agora o que a gente vai fazer nesse setup aqui ó eu vou criar uma conta do zero eu vou instalar o código de acompanhamento eu vou criar as três vistas e vou explicar um pouquinho mais a fundo sobre elas eu vou habilitar o e-commerce eu vou criar dois filtros aqui vou instalar eventos e vou instalar conversões quanto tempo que a gente vai demorar para fazer tudo isso? olha meia hora eu acho eu acho que em meia horinha a gente faz um setup completo de analytics lembrando que isso aqui é um setup básico tá são as principais informações na minha opinião então bora lá partir o setup básico ó se você quiser fazer o setup no seu GA recomendação não faz agora assiste a aula porque se você não assistir se você pular uma coisinha ou outra na hora de você fazer você vai travar então assiste entende tá e depois você vai ter essa aula aqui ela vai estar disponível para você assistir e refazer todo o passo a passo se precisar mas entende porque se você entender vai ser muito mais fácil de você aplicar depois então vamos lá começar aqui do claro né do começo então deixa eu ver aqui se eu estou com não aqui não tá tá aqui então então eu estou aqui com a minha conta agora aqui a gente não está falando mais de da conta demo eu estou falando da minha conta mesmo e aqui agora eu vou criar uma nova conta ou melhor uma nova conta não tá então ó se você quiser criar uma nova conta você vem aqui em criar conta mas nesse caso eu não vou criar uma nova conta não já tem a conta aqui eu só vou criar uma nova propriedade então eu vou clicar aqui em criar propriedade nome da propriedade vai ser live aulão de GA 1811 então vamos lá criar aqui a propriedade fuso horário vou colocar Brasil vou colocar aqui de São Paulo e moeda vou colocar também real BRL aí aqui ó aqui ele vai fazer o que? ele vai criar uma propriedade do GA4 então o Google ele está meio que empurrando você para já criar o GA4 tá só que a gente não quer fazer isso a gente quer instalar a gente quer criar as duas na verdade a gente quer criar tanto a do GA4 quanto a do Universal então eu vou clicar aqui em mostrar opções avançadas e aqui ele está me perguntando criar uma propriedade do Universal Analytics aí eu posso clicar aqui aí ele vai pedir a URL do site vou colocar aqui escola de ads ponto digital e aqui ó se você quiser você pode até mesmo criar só uma propriedade do Universal mas se você estiver criando tudo do zero eu recomendo que já crie as duas aqui e já deixe esse métrico otimizado aqui ativado também por padrão tá deixa assim depois aos poucos você vai entendendo melhor o GA4 então eu vou vir aqui em criar em próxima você coloca um setor aqui nesse caso eu vou colocar o que eu vou colocar empregos e educação tamanho da empresa pequena e aqui eu vou colocar tudo quero usar o analista pra tudo e eu vou criar a minha como assim por permissão negada não sei se vocês viram mas deu permissão negada no primeiro clique depois no segundo deu certo então ele só tava fazendo ele queria queria que eu insistisse beleza ele já vai me jogar aqui pra configuração do GA4 mas não é isso que eu quero eu não vou falar de instalação do GA4 aqui tá então eu vou fechar e eu vou clicar aqui e ó ele criou as duas propriedades tá vendo a Universal essa aqui de cima e aqui embaixo a do GA4 então eu vou clicar aqui na minha Universal e aqui ó você vai ver que ele cria somente uma vista né o padrão ele cria uma vista só que é todos os lados do website e a maioria dos clientes por exemplo que eu pego aqui a maioria dos projetos que eu acompanho eles tem o Analytics até hoje configurado só assim então diz aí pra mim você que usa Google Analytics que já usa a sua vista a sua configuração ela tá assim também você tem só uma vista da sua propriedade só todos os dados do website sim ou não quero saber aí se vocês se alguém já fez a separação aqui ou se vocês estão usando ainda só essa estrutura aqui manda aí no chat eu já vejo e eu vou continuar aqui a aula então eu vou clicar aqui na minha vista e aí beleza tô aqui dentro do meu GA novo do meu GA universal dentro da minha vista todos os dados do website então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o meu código de traqueamento tá então vim aqui em administrador administrador ó o Nairon falou sim kkk esse kkk eu não sei não se entregou beleza então vamos lá administrador é informações de acompanhamento e códigos de acompanhamento tá então esse aqui ó esse ID de acompanhamento sempre que você for instalar o seu Google Analytics em qualquer plataforma seja e-commerce seja Hotmart seja Edu GTM enfim você vai usar esse ID de acompanhamento aqui então você vem aqui na administrador e lembrando que o código de acompanhamento ele tá instalado aonde ele é ele é não onde ele tá instalado ele é referente a sua propriedade não a sua vista então vou clicar vou selecionar ele aqui e vou instalar agora no meu site a partir do meu GTM tá então vou vir aqui no Tag Manager e vou aqui na escola de Ads vou pegar esse aqui mesmo e aí eu vou fazer uma instalação rápida tá não vou ficar muito travado aqui na parte do GTM porque tem uma aula já de GTM aqui no canal tem uma live completa sobre GTM então é lá que você vai aprender GTM não vai ser aqui nessa live beleza então eu vou agilizar aqui vou instalar rapidinho vou vir aqui em variáveis vou configurar a minha variável do opa aqui não aqui a minha variável do Analytics live aulão GA 18 11 2021 tá então fiz aqui a minha variável vou colocar aqui todas as páginas configuração da tag universo aqui então GA live aulão GA 18 do 11 de 2021 visualização de página beleza maravilha tá então feito isso tá instalado meu GA já lembrando se você tem e-commerce você vai pesquisar no seu e-commerce como instalar o seu o seu analytics então por exemplo vamos supor que eu tenho e-commerce no Shopify eu vou pesquisar assim Shopify instalar Google Analytics eu não sei se Shopify é bom tem em português sim aí ó Shopify ele vai te mostrar aqui ó como configurar o Google Analytics ah eu uso o WooCommerce o WooCommerce tá aqui já como instalar Google Analytics Hotmart então assim sempre que for uma ferramenta terceira tá e você não tiver usando por exemplo o GTM você busca no Google como que instala dentro da ferramenta que você usa tá ou você faz pelo GTM ou você faz direto no site quando a gente tá falando de vendas por exemplo a Hotmart tem o Checkout né que faz a venda é onde acontece a transação ou então você tem a Shopify que também tem todo o controle da transação nesse caso normalmente vai ser melhor você instalar direto na ferramenta do que pelo GTM por quê? porque ele já vai enviar todas as informações do e-commerce né que são essas informações aqui de e-commerce tá que são aqueles valores lá que você vai receber qual que foi o seu faturamento quais foram os produtos que foram vendidos e por aí vai então pra receber essas informações normalmente o Shopify o e-commerce etc e tal eles já vão ter tudo isso preparado eles já vão pegar os dados do seu e-commerce com os produtos que você tem cadastrado com os preços etc etc e eles já vão automaticamente enviar para o Analytics se por acaso você tiver um checkout customizado que não seja nenhum desses pronto já aí você vai ter que fazer na mão é um negócio mais complexo talvez você vai ter que precisar de um programador ou você vai ter que manjar bastante aí de GTM tá pra fazer esse trabalho mas em geral quase ninguém precisa disso tá quase todo mundo consegue usa Hotmart usa o e-commerce usa o e-dos e essa configuração já é padrão beleza feito isso qual que é o nosso próximo passo aqui instalar código de acompanhamento foi depois eu coloquei aqui criar as três vistas tá mas antes de criar as três vistas eu vou colocar outros passos aqui vou colocar aqui embaixo então só pra não esquecer colocar aqui sim pra não ter que colocar um passo a mais funcionalidades e-commerce e demográficos tá vocês já vão entender três vistas então como que eu crio as três vistas e vou explicar de novo aqui porque que a gente vai fazer essa instalação essa configuração de três vistas tá então eu vou vir aqui em administrador vou pegar essa minha vista aqui que é a única que está criada e vou aqui nas configurações dela e vou mudar para principal então essa aqui vai ser a minha vista principal é assim que eu gosto de chamar pelo menos tá só isso salvar beleza salvou já vou voltar aqui e agora eu vou criar uma nova vista que vai ser a vista de testes tá vou colocar Fusorado Brasil São Paulo e maravilha criei aqui agora eu tenho duas vistas a principal e a de testes e agora eu vou criar mais uma nova vista que vai ser a unfiltered ou sem filtros tá como você preferir também vou colocar aqui Brasil São Paulo e vou criar tá porque que eu criei essas três vistas e como que elas funcionam lembrando que as três vistas se eu não fizer nenhuma configuração nelas elas vão receber exatamente as mesmas informações que são as informações que eu instalei aqui pelo código né do opa pelo código de acompanhamento aqui do meu Google Analytics certo só que aí existem os filtros existem as metas por exemplo e existem algumas outras coisas mais avançadas que eu não vou falar aqui mas tudo isso é criado dentro da vista tá então deixa eu ver aqui que a gente já vai criar o filtro né é tá então por enquanto o que você precisa entender é o seguinte a vista principal é a vista que você vai olhar pra analisar as suas métricas tá no dia a dia você vai usar essa a sua vista de teste é assim antes de você fazer uma alteração na sua vista principal e correr o risco de ferrar tudo você vai na sua vista de teste mexe o que você quiser vê se está funcionando e aí sim você passa você valida depois você passa pra principal e a unfiltered ou sem filtros é a sua vista que você vai não vai mexer em nada dela então se você fizer alguma besteira alguma cagada aqui na principal ou na de teste você vai ter a unfiltered pra recorrer que ela vai ter todos os dados sem nenhum filtro sem mexer em nada vão ser os dados cruz assim tá então é bom é como se fosse um backup de todos os seus dados essa vista unfiltered se você não entendeu muito bem ainda o que que é é quais são esses filtros né e tudo mais você vai entender já já tá então beleza criamos as três vistas criamos as três vistas tá então feito aqui também deixa eu ver pra fazer um negócio aqui aí dá então ó feito 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 habilitar funcionalidades agora de e-commerce então muita gente me pergunta né como que eu que eu recebo os dados de vendas o faturamento o desempenho de produtos e etc 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 é muito simples você vem aqui em administrador configuração de e-commerce e você ativa o seu e-commerce tá não vou falar aqui de e-commerce avançado se você só ativar esse e-commerce você já vai receber bastante coisa e você salva acabou é só isso lembrando que o seu checkout o seu meio de pagamento etc ele vai ter que estar instalado bonitinho ele tem que ser uma plataforma que tá pronta pra enviar esses dados pro analytics ou seja se você usa hotmart já funciona se você usa edus funciona se você usa shopify funciona enfim todas essas ferramentas maiores aí na verdade acho que quase todas né porque não faz nem sentido uma ferramenta de e-commerce ou de vendas online não ter essa configuração do google analytics tá então se você tiver instalado seu código lá na sua ferramenta onde você faz a venda e você ativar aqui o e-commerce é tudo que você precisa pra começar a receber os principais dados de vendas do seu site beleza salvou aqui feito já era fizemos aqui a configuração do e-commerce já próxima funcionalidade são os demográficos então sempre que você cria uma nova uma nova propriedade se você vier aqui informações demográficas ele não eu não sei porquê mas ele não ativa por padrão né então você tem que vir aqui e ativar se você não ativar isso aqui você não vai saber quantos por cento é feminino quantos por cento é masculino qual que é a idade qual que não é tá então você tem que vir aqui e ativar e a partir disso ele vai começar a coletar esses dados aqui de esses dados demográficos pra você beleza então aqui tá em branco ainda né porque eu não recebi nenhum dado deixa eu ver uma coisa aqui não aqui não vamos ver aqui eu quero ver se instalou o analytics bonitinho aqui já tá beleza aparentemente instalou sim ah tá entendi já tá lembrei já beleza instalou tá funcionando aqui maravilha beleza ótimo próximo passo aqui que eu vou fazer vamos voltar aqui pro nosso checklist funcionalidades ok e-commerce ok demográficos ok também próximo passo criar filtros então eu vou criar um filtro de exclusão de IP que é por exemplo eu não quero que o analytics fique recebendo os dados os meus dados né de quando eu acesso o site porque eu não quero sujar as métricas e vamos supor que você tenha mais pessoas na equipe você pode pegar o IP de todo mundo você pode excluir da sua vista como que a gente vai fazer isso vou vir aqui em administrador vou selecionar minha vista de testes né pra confirmar que pra validar ela antes e vou aqui em filtros tá vou criar aqui um filtro vou adicionar um filtro e vou chamar ele aqui de exclusão IP escritório tá vamos supor que o IP do meu escritório aqui e aí eu vou criar um novo filtro selecionar aqui o tipo de filtro vai ser excluir tráfego dos endereços de IP e aqui ele pede o IP como que você descobre seu IP você digita aqui no Google My IP não é muito engraçado isso aqui My IP ele não vai mas tem que digitar What is my IP aí aí ele me dá aqui o IP eu venho aqui colo o meu IP e salvo opa faltou colocar aqui é que começa com que são iguais a tá então com isso eu não recebo mais tráfego ou melhor se eu entrar no site no meu site na minha vista de teste eu não vou receber mais a informação tá então vamos ver se isso tá acontecendo mesmo olha ele ainda tá falando que eu tô aqui vamos ver aqui locais olha ele tá falando que eu tô aqui deixa eu ver aqui visão geral eu vou entrar na home tá porque ele tá falando que eu tô aqui no planos ó se não mudar aqui pra home é porque ele já não tá pegando mais o meu o meu IP então eu tô excluindo todo o tráfego que vem do meu IP o problema é que assim eu tava aqui em planos ele não some na hora né então demora alguns segundos ou minutos até pra ele entender que eu saí do site mas vamos deixar assim já já ele vai voltar aqui e aí eu vou mostrar outro filtro bem interessante tá isso aqui é um hackzinho que eu acho legal que é o seguinte vocês estão vendo que se eu vier aqui em conteúdo que é onde ele vai mostrar as páginas ele tá mostrando somente depois da barra que é só o page path que a gente chama vocês estão vendo isso aqui né agora vamos supor que o seu analytics está instalado em vários domínios ou subdomínios no meu caso eu tenho aqui o escola de ads.digital eu tenho também o network.escola de ads.digital eu tenho também o alunos aluno.escola de ads.digital tenho todos esses subdomínios aqui então na hora de eu ver meu analytics eu não quero pegar só o final eu quero pegar tudo eu quero pegar a URL inteira dá pra fazer isso? sim é bem simples inclusive a gente vai criar um filtro também pra isso que é o filtro de URL completa então eu vou vir aqui na minha vista de teste de novo vou criar um filtro aqui calma aí que isso aqui eu preciso pegar a colinha aqui porque eu não lembro de cabeça não tá lá aqui achei então então esse aqui é o filtro de URL completa como que é a configuração dele? a gente vem aqui em filtro personalizado avançado opa avançado campo A a gente vai selecionar nome do host e aqui você vai colocar abre parênteses ponto asterisco fecha parênteses campo B a gente vai colocar URI de solicitação na saída a gente também vai colocar URI de solicitação no campo B a gente vai copiar e colar esse aqui de cima mesma coisa e no campo de saída a gente vai colocar isso aqui cifrão A1 cifrão B1 é meio maluco eu sei eu também não entendo exatamente porque como que ele funciona em relação a isso mas o importante é que funciona isso é o mais importante vou salvar aqui esse filtro lembrando que eu estou fazendo tudo aqui na vista de teste que é cara se der algum pau aqui se der alguma merda eu estou de boa porque eu estou na vista de teste eu não estou sujando meus dados então lembra que os dados do Analytics ele não altera o histórico então se eu pegar uns dados aqui errados já era ferrou já peguei não tem como mudar mais vou vir aqui na minha página inicial olha já tirou meu acesso tem alguém aqui de Bucamaranga se você estiver na live manda um salve aí para a gente enfim estamos com alguém aqui de Bucamaranga no nosso site e agora eu vou o que eu vou fazer mesmo calma é que eu ah tá é o URL que a gente viu agora vou vir aqui em conteúdo e aqui ó está vendo que ele pegou agora o URL inteiro ele não está pegando só o final então esse foi o filtro que a gente fez então se você quiser ver toda a sua URL dentro do seu Google Analytics basta você fazer esse filtro e aí você vai ter o URL completo você não vai ter somente o finalzinho dela que é o Page Path tá isso aqui é bem legal para quem usa subdomínio por exemplo boa vocês estão aguentando tem 20 pessoas aí 20 pessoas fortes aí na live ainda só os guerreiros mas galera esse aqui é o tipo de conteúdo que eu fui batendo a cabeça batendo a cabeça para conseguir condensar isso aqui para vocês dessa forma tão simples e prática então eu estou pegando assim o mais importante o basicão bem feito para você ter um Analytics aí bacana que funcionar bem que você vai conseguir usar ele para extrair as suas métricas depois aí o Bruno fez uma pergunta super importante depois de criado o filtro no teste preciso passar ele para a vista principal sim com certeza tá eu não fiz isso aqui agora porque na minha cabeça já era óbvio mas é claro que não é óbvio é óbvio para mim mas ainda bem que você fez essa pergunta Bruno então sim fez o filtro aqui no teste validou ele deu certo você vem aqui na principal e só refaz o filtro acabou só isso e aí a sua principal também vai ter esse filtro e a Unfiltered você nunca mexe em nada porque ela vai ser como se fosse o seu backup tá vou até deixa eu favoritar aqui a minha principal beleza vamos seguir aqui então o que que falta o que que falta criar filtros está feito e agora vem só a parte basicona aqui instalar eventos e conversões pessoal instalar eventos se vocês forem na live de GTM vai estar um pouquinho mais fácil de instalar eventos vai mais fácil não vai estar um pouquinho mais completo eu não vou me alongar aqui nesse tema nessa aula de Analytics mas eu vou instalar um evento aqui rapidinho só pra vocês entenderem vou sair da minha vista de teste porque a minha vista de teste não está pegando meu IP ou tá vamos ver aqui uma coisa se tiver até errado vamos ver aqui é tem duas pessoas aqui na home hum estranho deixa eu ver aqui tá teste tem quatro pessoas aqui tem cinco tá beleza tá certo então que era pra ter uma menos que seria eu no caso beleza então vamos lá vou aqui pra minha vista principal vou instalar um evento que vai ser um evento que vai ser um evento deixa eu achar aqui peraí 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 cadê mini calma aí calma aí calma aí rapidinho isso Bruno não exatamente não tem como passar o filtro você tem que fazer faz ele do zero faz ele do zero é se tem como passar eu não sei nunca vi mas acho que você vai ter que fazer do zero sim se eu souber um jeito de passar de facilitar isso com certeza eu vou falar pra vocês depois em breve beleza vamos lá então criar o meu evento eu vou criar aqui na página de planos mesmo ou melhor eu vou criar na página home aqui essa home inclusive precisa dar um grau bem legal nela mas é o que tem aqui por enquanto então quando a pessoa clicar no conheço os planos eu vou marcar um evento tá então vou vir aqui no meu no meu gtm já vou te responder sobre eventos e metas pergunta bem importante também então vamos lá vou criar aqui uma nova um evento tá então vou criar aqui ads já evento home click botão planos então se a pessoa clicar aqui no conheço nossos planos ela vai vai eu vou considerar que isso é um evento tá então eu vou vir aqui no universal vou mudar aqui pra evento de novo isso aqui tem mais na aula de gtm aqui eu vou passar rapidinho categoria eu vou colocar aqui botão ação click e aqui eu vou colocar a variável de click url valor não vou colocar nada e acionamento deixa eu ver acho que não tem aqui eu vou ter que ir rapidinho clique botão conheça nossos planos beleza vou vir aqui em todos os elementos alguns cliques clique url e aí vou pegar url aqui beleza salvar e vou salvar aqui tá eu vou vou entrar na visão de teste mesmo nem vou entrar na de ah deixa eu ver uma coisa aqui deixa eu ver se eu fiz certo aqui deixa eu ver deixa eu ver ah tá eu queria ver se eu coloquei o analytics certo mas tá certo aqui mesmo maravilha então eu vou entrar aqui no meu na minha home vamos ver tá eu não enviei aqui o gtm tá no modo de teste mas no modo de teste eu já consigo pegar aqui os eventos então vou clicar aqui em eventos e agora eu vou clicar aqui no botão vamos ver se ele vai ativar o evento aqui tá tô no relatório de tempo real eventos e acabei de clicar aqui no meu botão e acabou de ativar aqui o evento botão clique se eu clicar aqui no botão no texto de botão aqui o rótulo do meu evento nesse caso é o clique url é o url do clique tá foi como eu configurei lá beleza então o que que são eventos eventos são comportamento do seu usuário que você quer traquear tá então você pode por exemplo fazer eventos que traqueem todos os botões então se o cara clicar em qualquer botão você vai traquear isso como um evento se a pessoa rolar a página pra baixo você vai traquear como um evento então rolou né scrollou 25% um evento scrollou 50% outro evento e por aí vai se a pessoa assistiu um vídeo seu é um evento também se a pessoa passou um minuto no seu site você pode também considerar isso como um evento tá aí as possibilidades são inúmeras mas o evento ele serve pra você traquear o comportamento do seu usuário além do básico que o analista já te dá então são comportamentos específicos do seu funil do seu site que você quer traquear beleza então é comportamento quando a gente fala de metas e conversões olha só que legal vou vir aqui no administrador e vou clicar em metas então até voltando aqui pro nosso mapa mental a gente já instalou o evento maravilha e agora a gente vai instalar uma conversão diferente do evento a instalação da conversão é direto no analytics não é pelo gtm e você tem algumas formas de configurar a sua meta sua conversão meta e conversão considere a mesma coisa meta metas meta conversão na verdade é meta o certo conversão ele tá aqui no agrupamento mas é meta então pra configurar a sua meta você vem aqui no administrador lembrando que a sua meta ela tá configurada na sua vista tá então de novo ideal tá normalmente meta eu já crio direto no principal porque é uma coisa mais óbvia mais simples mas se você não quiser riscar vem no teste valida ela depois você passa para o principal vou criar aqui direto no principal e vamos dizer que se a pessoa clicou nesse meu botão aqui atrás vamos dizer que eu quero que isso não seja somente um evento mas que também seja uma meta porque pra mim esse clique ele é super importante e aí se a pessoa clicou aqui eu quero que putz eu quero que isso seja uma meta também simples eu vou vir aqui em nova meta vou colocar aqui vamos ver se tem alguma categoria eu acho meio estranho essas categorias aqui que o analítico dá normalmente eu venho no personalizado então eu vou no personalizado aqui de novo isso aqui não muda nada tá é só pra você categorizar mesmo e aqui nome da meta eu vou colocar clique todos os planos clique planos e aqui ó eu posso configurar uma meta de quatro formas diferentes tem a meta inteligente aqui também que ela ela fica disponível depois que você já tem bastante tráfego e tudo mais mas se não você vai ter quatro tipos de configuração de meta destino que você vai colocar a url ou seja se a pessoa chegou naquela url eu quero que você marque uma meta duração por exemplo se a pessoa ficou três minutos no meu site eu quero que isso seja considerado uma meta vamos supor que que essa seja uma métrica muito importante pra você a duração que a pessoa fica no seu site então você pode configurar uma meta sempre que algum usuário ficar mais de tantos minutos você vai contabilizar uma meta páginas telas por sessão é tipo se a pessoa viu pelo menos três páginas dentro de uma sessão eu quero considerar uma meta também e por fim tem um evento que é o que a gente vai usar aqui então eu quero que o botão aqui que eu cliquei ele seja um evento e uma meta então eu vou clicar aqui em evento e ele vai me perguntar qual a categoria ação rótulo e valor do meu evento que ele vai transformar em meta então é muito simples eu vou vir aqui na minha configuração do analytics categoria eu usei botão então eu venho aqui e coloco categoria igual a botão ação eu usei clique eu venho aqui em ação igual a clique e rótulo eu coloquei uma variável aqui mas lembra que o rótulo aqui ele é a minha url então eu posso colocar aqui barra planos tá então ó o meu rótulo ele é é o url do clique que a pessoa deu qual que é o clique que a pessoa deu aqui só a gente clicar e ver escola de ads ponto digital barra planos então essa é o url de clique então se eu quiser eu pego esse finalzinho aqui barra planos coloco aqui só que aí eu tenho que tirar o igual a e eu tenho que colocar o expressão regular que é como se fosse um contem tá mais ou menos isso o valor eu vou deixar em branco porque é uma meta que não tem valor quando você tiver um site que já tem mais tráfego você vai poder clicar nesse botãozinho aqui que deu deu ruim pra mim porque é uma é uma analytics que não tem dados direito né ou melhor não tem nada de dados ainda mas quando você tiver dados já se você já é se essa meta já aconteceu no passado ele vai conseguir identificar pra você ele vai dizer aqui qual que é a taxa de conversão que você teria se você tivesse configurado no passado a sua meta beleza então vou salvar aqui e agora se eu vier aqui em tempo real conversões ó aqui tá como zero mas eu vou atualizar minha página aqui vou clicar novamente opa não não é essa página aqui na verdade é aqui vou atualizar aqui beleza vou clicar aqui novamente e ficou verdinho quer dizer que ele já viu que teve uma conversão aqui clique planos tá então feito isso conversões instaladas já foi galera quem tiver dúvida manda aí tá vai ser coisa rápida mesmo cinco minutinhos se você tiver muita dúvida quiser saber mais sobre esse mundo aí de Google Analytics GTM Data Studio etc e não de preferência se for antes do dia primeiro de dezembro de 2021 clica na descrição clica no chat aí se você tiver ao vivo e faça parte do Mini Bootcamp que é uma imersão de três dias onde eu vou ensinar Google Data Studio GTM Analytics do zero pra você enfim você vai aprender a porrada de coisa tá isso aqui dessa aula foi só uma partezinha do Analytics tem bastante coisa aí mais intermediária e avançada pra vocês aprenderem então faz parte lá tá muito bom o preço ele vai subir inclusive esse preço a gente tá trabalhando com watts eles vão subir nos próximos dias e é isso aí aproveita enquanto dá tempo esteja lá no Mini Bootcamp de Marketing de Performance tá três dias de imersão aí se alguém tiver dúvida manda aí acho que ninguém deixa eu ver se tem alguma dúvida que eu não respondi aqui vamos ver vamos ver como criar metas posso estalar GA e Universe GA4 e Universe no mesmo site sim tá as perguntas do Brunão aqui eu respondi também o Feisão mandou um saquinho de dinheiro então é isso aí galera estejam lá no Bootcamp espero vocês obrigado pela participação foi um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira à noite um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau